Você vai ficar em mim Pode crer Não dá pra esquecer O amor tão forte assim Quando vem Faz a gente se perder Faz o coração doer Faz a gente enlouquecer Eu só sei fazer amor Te chamando Gritando seu nome Eu só sei te amar Sinto falta de você Quando some A dor me consome Eu sei que nunca mais te esqueço Pois basta só fechar os meus olhos Pra te lembrar Você vai ficar em mim Pode crer Pode crer Não dá pra esquecer E o amor tão forte assim Quando vem Faz a gente se perder Faz a gente se perder Faz o coração doer Faz a gente enlouquecer Eu só sei fazer amor Te chamando Te chamando Gritando seu nome Eu só sei te amar Sinto falta de você Quando some A dor me consome Eu sei que nunca mais te esqueço Os basta só fechar os meus olhos Pra te lembrar Me cair Eu sei que nunca mais te esqueceu Obrigado.